Atravessando para São Luís, chegamos dentro do horário, estamos aqui há 4 horas Esperando o ferry boat, das 21 horas que não terminei, nem das 19 horas Estamos aqui esperando O governador, que eu achava que era uma pessoa séria Botou um secretário de transporte que é um bom filhado da puta Entendeu? Que deve ser um safado, pode ser militar e ser quem for É um cara errado, porque não está vendo o que está acontecendo É o que acontece no Brasil Não tem estrada e nem ferry boat, entendeu? Não tem estrada e nem ferry boat, como é que tem que ser um aerossol de avião? Essas estradas trenerais não prestam demais, não Só pode chegar a esse avião agora É uma vergonha para o governo saber que os turistas que vêm dos seus estados Para visitar a cidade de São Luís Passar por um constrangimento deles, a gente vai dormir no relento Aqui a gente não tem hotel, não tem onde comer, onde ir dormir Nós vamos ter que ficar no carro Então é uma vergonha para o governo saber Vai aumentar o fluxo de turista, vai aumentar o fluxo de carro E não manter uma dinâmica de transporte mais adequada para receber É uma falta de respeito com a gente É uma vergonha para São Luís A gente deixa nosso estado e vem fazer uma visita Vem fazer um turismo e chega aqui e se depara com uma situação tão precária dessa Então é uma vergonha Infelizmente, para nós turistas é vergonhoso a gente ter que passar por isso Uma família aqui que veio de São Paulo Está aqui, está andando 5 mil quilômetros Uma família que veio de São Paulo 5 mil quilômetros para chegar aqui E essa vergonha O senhor que veio aqui com peixe Entendeu? O peixe dele está estragando Como é que faz? O Ferribolt vai pagar o peixe dele? A Secretaria de Transporte vai pagar o peixe dele? O governador vai pagar o peixe dele? Eu quero saber quem vai pagar o peixe do rapaz A senhora que está com câncer ali E tem que fazer a quimioterapia de manhã cedo 8 horas tem que estar fazendo a quimioterapia Como é que vai estragar? Se ela não chegar no horário Para arranjar uma quimioterapia 6 meses 1 ano, porra Se ela morre e não é atendida Obrigado, obrigada